O que é? O seu paletó que tá cheio de pó, deixa eu bater. Mas você nunca se importou com o pó do meu paletó? É, mas agora eu tô me importando. O perfume. Esse perfume é inconfundível. Mas não tem perfume nenhum. O rosto. O que aconteceu no seu rosto? Eu... eu... bati... na porta. Porta tem unha, Julião Petrúquio. Me explique, Julião Petrúquio. Porta tem unha. Amarre, égua aqui. Deve ter sido uma lasca de madeira. Como você atreve a mentir? Quer saber? Não tem meu jantar, meu irmão? Não, como não tem jantar, Catarina? Catarina, para! Que hora? Para, para, para. Eu nunca mais me afrontar, meu irmão. Ah, é? Pois então, toma. Toma também, porque eu tenho palavra. Aí, não jure. Jure pelo fio do seu bigode que você não foi se encontrar com mulher nenhuma. Boa. Jure, vamos. Jura, eu não juro. Mas eu juro, eu juro. Eu juro que beijar eu não beijei. Eu pensei, sim, em dar um beijo numa outra que estava se oferecendo para mim. Que eu estava com a cabeça quente. Eu sou um homem, Catarina. E só porque é homem acha que pode ser sem vergonha? Eu estou dormindo noite depois de noite do seu lado. Estou sentindo um calor. Um calor que toma o meu corpo todo. Queria esfriar esse calor. Olha, quando eu cheguei perto dela, que eu senti o perfume, eu lembrei do teu perfume. E lembrei da tua mão na minha. Você pensa que eu vou acreditar? Ela acredita. Ela acredita que é verdade, sim. E quando eu estou... Quando eu estou perto de você, eu... Eu tenho vontade de enfiar o meu nariz dentro do teu cabelo para respirar o teu cheiro. Eu fui embora e ela me arranhou. De raiva. Catarina. Diga, João. Diga. É, muito triste. Muito triste estar com você e ao mesmo tempo estar sozinho. Você pensa que você vai me comover?